Vai, 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 vai O Everton detona, é um cara sem libido Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando com o toalhão É que lança na boca da perna pra deixar ela molhada, louca A perna dos crianças da boca que vive a vida louca Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar no gostosinho rejoinho Esse é mais uma do DJ Everton defora Deus me livre Tocou 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 Tocou